Bem, imagine, você e seus amigos chegam num canto, acham umas paradas, olham e acham uma coisa mais misteriosa ainda, chega uma coisa desconhecida e dizem, bem, vocês agora tem que proteger o planeta, porque bem... Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre essa parada que seria o filme de 2017 de Power Rangers, entendeu? A parada da Saban e tal, em que eles basicamente pegaram as imagens dos Super Sentais e olharam, bem, vamos criar a nossa própria coisa, a gente não vai dublar, porque, não, a gente não vai legendar, não, a gente simplesmente vai pegar atores americanos e vai pegar aquelas imagens japonesas e tentar montar uma coisa que faça sentido aqui, porque se você não sabia disso, mas é, Super Sentais é melhor que Power Rangers. Agora, aqui o filme, ele se centra na história do grupo inicial dos Power Rangers, entendeu? Da Saban, onde tem um grupo de jovens, eles encontram essas paradas, entendeu? Depois, eles vão mais a fundo no mistério e acabam descobrindo um plano maior que eles têm que lutar por um bem maior pra derrotar um mal maior, que seria a Rita Reposso. Tem o Zordon, que é interpretado pelo Brian Cranston, que é tipo uma coisa na parede, é meio bizarro, mas bem interessante e legal. Também tem o Alfa, mano, que eu achei muito foda aqui, ele não é um bonequinho tosco que... Ai, 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 entendeu? Que era bizarro, tosco, mas engraçado, tem um tom bem interessante, por causa, talvez, da interpretação do ator que faz a voz dele, então, bom aí, ótimo, entendeu? Mano, eu vou lhe dizer um negócio, é a melhor parte desse filme esses atores, porque parece que eles estão no limite, entendeu? Eles estão tipo, caralho, mano, é agora ou nunca? Se eu não fizer essa merda certa, eu nunca mais vou achar emprego no resto da minha vida. Então, eles dão o gás, maluco, eles dão o gás de verdade, os caras dão o gás, dão o coração, e você sente isso através dos personagens, então, o filme consegue vender muito bem a parte dos personagens, você se importar com isso, você acompanhar o arco de cada um deles, entendeu? Na questão de aprendizado e tudo mais, por causa que a maior parte do filme é eles aprendendo, e a relação entre eles, e eles conversando e tal, e também os problemas e coisas. Não é só porrada toda hora, entendeu? Tem a parte de aprendizado, reflexão, esse tipo de coisa, coisas de personagens. O filme, ele dá um tempo pra desenvolver personagens. O que poderia ser uma merda inacreditável, porque é um filme de Power Rangers, a galera quer ver Power Rangers. Mas funciona muito bem aqui, cara, eu fiquei surpreendido. Talvez não, tenho certeza, porque se você vai esperando só o Power Rangers, você vai... Não, isso aí acabou. Não, não é só o Power Rangers. Agora, o que não ficou legal, a Rita. Eu não tô falando da personagem em si, é por causa que a atriz, ela parecia que eu não dava a mínima. Eu acho que foi esse o sentimento que eu peguei. Parecia que ela não tava nem aí, ela tava aí interpretando um personagem de desenho. Você, lógico, tem que tirar uma coisa que a Rita repulsa lá no Power Rangers, da TV. Era um personagem, entendeu? Meu tosse e tudo mais. Só que, comparando o que os atores todos estão fazendo e ela, o jeito que ela age... Ah, what the fuck? Você fica tipo... Ah, eu acho que você errou o tom aí, entendeu? Você devia ter levado um pouquinho mais a sério. Um pouquinho só. Yeah. Os efeitos especiais. Os efeitos especiais, mano, eles são ok na maior parte do tempo. Como assim ok? Ele não é tão bom e não é tão ruim. Na parte dos Ords, eu achei a luta bem interessante e tudo mais. Apesar de, de novo, a animação 3D e todo o lance dos Ords, o design dele, não me agradou. Agora isso seria um gosto pessoal e tal. Talvez muita gente goste. Mas também pelo fato do CGI próprio dos Ords, entendeu? Não tá muito lá, na minha opinião. Não seria algo muito... Ah, eu não. Pacific Rim. Então, isso me incomodou bastante. Mas tem outras partes do filme que os efeitos são muito bem feitos mesmo, maluco. Você olha e, porra, que massa. Agora tem outras em contrapartida que os efeitos você olha e, caralho, velho. Porra, eu achava melhor você ter colocado um Muppet. Um cara vestido de bicho, entendeu? Pra fazer essa merda aí. Do que fazer esse CGI tosco. Esse tipo de coisa. Então, é um filme muito pra cima e pra baixo, sabe? Ele tem altos e baixos. Ele não é 100% toda hora. Também não é 0% o tempo todo. É um filme que eu acho que talvez todo mundo possa assistir e, apesar da sua expectativa ser alta ou baixa, você vai sair ok. Entendeu? Você vai sair... Tá legal. Quem tava com a expectativa lá em cima vai ficar tipo... É, foi, foi bem. E quem tava lá embaixo vai ficar tipo... Pô, foi bem. Entendeu? Então, se vale a pena assistir, vale, mano. Vale muito a pena assistir. Principalmente por causa que, caso você seja um fã de Power Rangers mesmo, tem várias referências a várias coisas de diferentes sagas, não só de Mighty Morphin Power Rangers, que seria o original e tal, mas de outras sagas, de outras coisas. Então, caso você seja um grande fã de Power Rangers no geral, não só do original, isso realmente seja um lance de nostalgia pra você. Você fique olhando pra certos pontos, pra certas coisas e você... Pô, meu irmão, eu lembro disso daqui, aquela referência. Então, eu acho que ele brinca bastante com o negócio de nostalgia pra pessoa. Funcionou comigo? Funcionou. Então, é. Vale a pena assistir, mano? Vale, caso não vala a pena assistir? Ah, não. Só se você não gosta de Power Rangers. Super Sentai é melhor. E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugar de investir, descontrair e tudo mais. Também, aqui embaixo, nos comentários, comente o que foi, mano. O que foi legal, o que foi massa, qual a sua melhor parte do filme, o que você achou dos personagens, dos atores, tipo, os caras dando gás, mano. Tipo, eu fiquei, porra, os caras realmente tão dando gás nessa merda, mano. Pensava que era High School Musical a parada. Ia ser. Mas os caras tão, porra... Então, ó, ok. Eu dou o Greenlight pro segundo filme, terceiro, quarto, foda-se. Vamos botar dinheiro nessa merda agora, pra fazer pelo menos... Ah, o CGI, isso é melhor. E a CGI, vamos, vamos, vamos melhorar o CGI. Ah, também tem o site Multiverso Geek aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, mano. Uou, se inscreveu no canal. Não.